O Borré conversou com a imprensa. Sim, o Borré não se escondeu. Ele falou com a TV na saída do gramado e depois com os repórteres na zona mista. Basicamente, relembrou que é o primeiro jogo que ele joga 90 minutos depois de muito tempo. Ele admitiu que as chances que ele teve, foram três, poderia ter mudado o cenário do jogo. E entre outras coisas, principalmente naquele primeiro gol que foi destacado, naquele primeiro lance de gol que foi destacado pela transmissão oficial da partida, né? Pelo Paramount, como o grande lance perdido do jogo, ele disse, olha, que a bola, ele até pensou em dar de cabeça a hora que ela veio, mas que ela veio muito alta. Então ele iria esperar ela baixar, quicar e aí ele ia tentar fazer o gol. Só que a hora que ela quica, ela escapa, porque realmente ela faz um efeito quando ela quica. Eu já vi vários caras na rede social botando asterisco pra lá, asterisco pra cá. O fato é que o próprio jogador admitiu, olha, se eu tivesse conseguido converter uma das três chances, mudaria todo o cenário do jogo.